A arquibancada do Estádio da Montanha está recebendo um tratamento especial para a Série B do Campeonato Catarinense. De forma voluntária, a empresa JC Pinturas iniciou os trabalhos nesta terça-feira. Além da parte dos assentos para os torcedores, os camarotes e cabines de imprensa também serão pintados. Esse trabalho a gente está fazendo, voluntário aqui do Caravajo, e isso faz parte da comunidade. Inclusive eu tenho o meu menino que participa das categorias aqui do Sub-11 do Caravajo. Então, onde eles ficam aqui com todos os cuidados do professor. Então a gente não custa nada a gente dar uma mão fazer esse trabalho da pintura aqui no Estádio da Montanha. A previsão para o encerramento da pintura é para o fim desta semana. A Petida da Arquibancada é mais um projeto para a gente estar recebendo nossos jogos em casa no profissional. Uma casa bonita, uma casa cheia. A gente espera um público excelente nos jogos. E mostra mais uma vez um respaldo que a gente tem da comunidade. Onde pessoas aqui vieram fazer um trabalho comunitário, sem cobrar pelo clube. Auxiliando esse grande projeto que é o Caravajo no profissional. Caravajo! A---- 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 Obrigado.